Neste capítulo oitavo do livro do professor Ovidio, constam as seguintes palavras inaugurais, abre aspas, Quem lê, mesmo superficialmente, a volumosa legislação pós-clássica, comparando-a com a legislação precedente, tem a nítida impressão de haver ingressado no mundo novo. Enquanto os reescritos de Diocleciano reafirmaram a tradição jurídica clássica, a nova legislação, não apenas na forma, mas também na substância, separa-se nitidamente da legislação precedente. Dir-se-ia que se inaugura uma nova era. As leis não só tornam-se profundamente inovadoras, como dão a impressão de ignorar o direito precedente, que de resto, raramente vem mencionado. Tem-se a impressão de que, a partir de Constantino, o primeiro imperador cristão do Império, uma ampla e profunda transformação operada no direito romano torna, até mesmo, impossível uma investigação histórica que compreenda, numa mesma unidade orgânica, o direito romano clássico e o direito de Justiniano. O professor Ovidio, então, destaca que essas palavras que eu acabei de ler radicam na obra de um romanista moderno chamado Piondo Piondi, mais precisamente, a obra Direito Romano Cristano, editada em Milão, 1952, e, de acordo com o Ovidio Araújo, foram três alentados volumes a respeito da influência cristã sobre o direito romano ao tempo da decadência do Império. Antes de prosseguirmos, uma nota didática. O Diocleciano, que foi citado pelo Ovidio e também pelo Biondi, é apontado como um dos últimos imperadores romanos, ou, mais precisamente, um dos últimos antes da queda da parte ocidental, digamos assim, em 4 de setembro do ano de 476. Além disso, quando o Ovidio fala em reescritos de Diocleciano, ele quer mencionar uma reação política, digamos assim, deste imperador a um período muito conturbado, a um período cheio de guerras civis. Como explica a historiadora Ana Paula Franck, o Diocleciano empreendeu reformas de princípios autocráticos que não se restringiam somente à incorporação de novos símbolos de poder através da regulamentação da simbologia dos cerimoniais e rituais, mas também em aspectos efetivos do Estado, concernentes à administração, fiscalização e questão militar, o que acabou propiciando o maior controle do Estado sobre a vida pública. Mas essa nossa colocação a respeito do Diocleciano não é tão relevante assim para o nosso estudo. Isso aqui é só uma nota didática, um rodapé, que talvez mereça até outro tipo de estudo. Agora, eu quero falar do Justiniano e do Império Bizantino. E o que mais me chamou a atenção no oitavo capítulo do livro do Ovidio é justamente o aviso dele. Olha, esse capítulo aqui é de extrema importância para os que pretendem investigar a herança romana na formação dos institutos do direito processual moderno. Os vínculos hoje existentes com o direito romanístico, segundo o Vídeo Araújo Batista da Silva, são inteiramente intermediados pelo espírito cristão que plasmou o direito do último período romano, permeando-o com outros princípios e injetando-lhe novos valores inteiramente diversos e às vezes antagônicos aos valores e princípios formadores do direito romano clássico. E, ao contrário do que muita gente possa imaginar, o meu texto e também o texto do Ovidio não se preocuparam com a opção político-religiosa, digamos assim, do Constantino lá no Império Romano. Na verdade, o que mais prendeu a nossa atenção foi o próprio Império Bizantino. Ali no Império Bizantino ocorreu uma revolução, digamos assim, entre aspas, mas de caráter profundo também, em passada lenta e inteiramente silenciosa. Um professor meu, Alexandre Ribas de Paulo, me respondeu o e-mail muito gentilmente e disse o seguinte, com a queda do Império Ocidental, 4 de setembro de 476, as insígnias do poder secular foram mandadas para Bizâncio, Constantinopla, onde perdurou o Império Romano, entre aspas, até 29 de maio de 1453. E aí vocês já podem imaginar qual é o trecho mais específico da Era Bizantina que acabou me interessando na época do ensaio. É justamente o período em que imperou Flávios Petrus, Sabatius Justinianus, o imperador Justiniano.